Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui pra poder passar uma dica muito simples pra vocês Que é uma dica pra você preencher mais a música Você como batera, você tem uma grande missão Você é o coração da banda Mas você também tem a missão de preencher a música Então vamos lá O que você vai fazer? Vou passar agora do jeito normal E depois eu vou mostrar como vai ficar com essa dica Vamos lá De jeito normal Agora, com a dica Olha como é que vai ficar diferente Só o fato de eu vir com essa crescente nos pratos Já deu uma preenchida melhor naquela virada Naquela intenção que eu quis fazer Então é uma coisa muito simples Que vai agregar muito E que vai preencher melhor a música Então vamos lá, de novo E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri